Então chegou aqui o cheiro, o cheiro chegou aqui Pera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Nossa, é a primeira vez que eu vou tão longe assim O ué, a área 51 é segreta? Não, porque tu sabe Mas não sabe de que é lá dentro É, não sabe o que tem lá dentro, mas só o fato de saber É tão segreta a área 51 Se tu procurar lá no Google Maps, tu acha lá a área 51 A única coisa que eu acho que tem lá é tipo arma muito forte pra guerra, essas coisas Ô pai Oi Que negócio Ah, agora tá em equipe, agora sim tá em equipe Tipo, agora a gente tem que somar ponto pra poder passar E esse aqui eu já sei que tem um padrão, ó Agora vem aqui, agora vai Esse aqui, esse aqui eu peguei o padrão deles Nossa, tá muito rápido, caramba Por que que tá mais rápido? Caramba Goitadodo, velho Se você ver, tem um padrão, essas coisas Ai, não Nossa, que lombra, velho Ah, eu chego, eu chego lá Cheguei aqui, não, 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 não Cara, que saco Não Não Vamos esse aqui sim, vamos esse aqui sim A gente tem que aprender Cara, esse negócio é muito chato Cara, eu encalhei aqui Calma, 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 calma Já foi, foi um Ai, não Eu vou tentar puxar lá e acabei morrendo Cara, eu encalhei Gente, eu parei naquela parte desse tronco É sério, eu não consigo passar isso Galera, eu não passei não, eu fui eliminado Você também não, foi um pouco, um pouco Tá muito difícil Mas eu saí Eu não mudei nada não Eu saí, eu saí Mas eu não mudei nada Não, mas e se tiver mudado sozinho assim? Galera, tô passando aqui rapidinho, só pra lembrar vocês de dar uma passada lá no Booyah Que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no Booyah Né, umas livesinha E também alguns cortes de vídeos também que a gente faz, a gente tá lançando lá no Booyah, beleza? Dá uma passada lá, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Aí é só acessar e se inscrever lá e dar um like pra gente ajudar, beleza? Falou!